Voltei com mais um itinerário de leitura filosófica pra você e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Aristóteles. Como é que eu devo começar a ler esse cara, hein? Ei, gente! Bem-vindos ao Lust Balloon. Você está no VEDA aqui do canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os textos que eu indico que você comece a ler pra entender um pouquinho sobre o pensamento de Aristóteles. Lembrando que eu não tô colocando nessa lista nenhum comentador ou nenhum texto paralelo pra que você tenha a experiência de conhecer o filósofo de uma forma mais direta. Isso não significa que você não possa ler os comentadores ou recorrer a eles, ok? Eu já fiz um vídeo sobre Platão aqui no canal eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir se você não viu. Pra começar a leitura de Aristóteles tem aquelas indicações mais clássicas, mais fáceis de se fazer que são os dois textos mais tranquilos e menores até mesmo do Aristóteles. O primeiro deles é a Ética Nicômaco e o segundo é a Poética. São textos um pouquinho mais independentes do escopo principal da filosofia do Aristóteles porém, a organização de leitura que eu fiz pra vocês não coloca esses textos por primeiro, tá bem? Eu coloco aqui uma organização um pouco mais temática apresentando vocês pro primeiro grande tema do Aristóteles e depois pra trabalhar esses temas um pouco mais paralelos. A gente sabe que o filósofo é sistemático ele fala de muitas coisas ele trabalha com muitos assuntos e a gente precisa escolher aqueles que são meio que a espinha dorsal do pensamento do filósofo. Eu coloco aqui então os textos mais importantes e que não são assim tão difíceis pra uma primeira leitura. Eu gostaria que você começasse pela Física. Conhecendo um pouquinho mais do pensamento do Aristóteles ali na Física você já vai ser apresentado pra alguns temas com a teoria das quatro causas pro entendimento dele da matéria pra depois num segundo momento ler então a Metafísica do Aristóteles e aí sim complementar esse entendimento sobre o que ele tá chamando de lemorfismo o que ele tá chamando de substância o que ele vai falar sobre as causas a própria causa primeira, a causa encausada, o primeiro motor imóvel e ali está todo o escopo principal da obra do Aristóteles. Os textos seguintes serão complementares quer dizer, não são menos importantes mas são complementares a essa primeira ideia filosófica que ele apresenta nessas obras. Depois então eu coloquei um outro texto chamado Da Alma nesse texto ele vai discutir um pouquinho sobre o que é a alma se existe só a alma humana o que é essa forma que anima internamente os seres se ela também está presente nos outros existentes, tá bom? Então esse é um texto bem interessante não tão grande assim. E aí agora eu embloquei assim A Política pra depois você ler A Ética, Nicômaco ou você até pode ler de ordem inversa mas os dois textos se comunicam muito e depois eu coloquei A Retórica e O Órgano também eles se comunicam muito que vão falar sobre a linguagem, sobre o discurso sobre a capacidade da linguagem transmitir ou não a verdade sobre a lógica, a organização de pensamento os dois textos também se comunicam. E por último eu deixei aqui A Poética esses são os elementares, os principais e é claro que você pode se aprofundar você pode trocar ordem mas como eu disse essa é a minha maneira de entender a melhor caminhada por dentro da obra de Aristóteles. Lembrando aqui embaixo estão todos os links pra compra desses livros se você se interessar e comprar por eles você vai ajudar muito o canal e a produção de conteúdo por aqui não vai embora sem deixar seu comentário tem uma outra sugestão de itinerário? tem algum comentário sobre alguma obra? você acha que eu tô meio equivocado na minha organização aqui? pode deixar aqui embaixo curtiu? deixa o seu curtir a gente tá aqui pra conversar pra se abrir pro diferente a gente se vê numa próxima que é amanhã e aí e aí